Mais um vídeo que fez isso da Rádio PF, dessa vez vou mostrar os músicos de rua aqui em Nova Orleans. A diversidade musical e a quantidade de músicos aqui é impressionante, então vamos dar uma olhada. A diversidade musical e a quantidade de músicos aqui em Nova Orleans. A diversidade musical e a quantidade de músicos aqui em Nova Orleans.